De volta aqui na Sambugrina, hoje falaremos um pouco da chegada do jogador Emerson, do jogador Pierre e da saída do Camacho, que não foi tão tranquila quando parece, hein? Bora comigo? Vem! Fala na Sambugrina! Amigos torcedores do Guarani e de outros clubes que também nos acompanham, sejam muito bem-vindos a esse Notícias do Bugri. E a gente vai repercutir um pouquinho a chegada dos jogadores Pierre, Emerson e a saída do Camacho, hein? Pois é, vamos ver o que aconteceu aí. Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal porque é muito importante pra gente, deixe o seu like e amanhã, meio-dia, eu vou lançar aí um vídeo que você vai se inscrever pro sorteio porque nós já chegamos a 2 mil inscritos, muito bem? Então amanhã, meio-dia, fica ligado pra você colocar o seu nome lá no vídeo do sorteio, perfeito? Vamos em frente então. As notícias de hoje começando pela chegada do jogador Emerson. O Guarani Futebol Clube fechou a contratação em definitivo do lateral esquerdo Emerson, de 26 anos, que estava na Tombense. Formado pelas categorias de base de Flamengo e Santos, o defensor estava treinando, estava jogando na Tombense desde 2022 e nessa temporada foi semifinalista do Campeonato Mineiro e disputou a Copa do Brasil e também a Série C. Bom, ele é natural. De Cacoal, em Rondônia, isso mesmo. É canhoto, 1,79m de altura e pesa 73kg. Só por curiosidade, olha só que legal. Eu busquei essas informações e ele já jogou ao lado dos seguintes jogadores, vai vendo. Olha só que interessante isso, hein? Vem aí pra suprir pra lateral esquerda do Bugri. Tá precisando, né? Sobre o jogador Pierre, o Guarani Futebol Clube concretizou a contratação por empréstimo do volante Pierre de 22 anos e nesta temporada vestiu a camisa da Tombense também. Com passagens pela seleção brasileira de base, o atleta foi formado no Atlético Paranaense, clube pelo qual estreou como profissional e estava no Tombense desde 2023. O Pierre, ele é natural do Rio de Janeiro, é canhoto, 1,81m de altura e pesa 70kg. Sejam bem-vindos o Emerson e também o Pierre pra fortalecer o Bugri. E, pra finalizar, rapaz, era pra ser tranquilo, mas não foi. Pouca gente falou nisso, mas o jogador Camacho, né? O Guarani comunicou que ele formalizou a rescisão do contrato em comum acordo. Contratado no início do ano, o atleta vestiu a camisa alviverde 21 partidas entre Campeonato Paulista e Série B do Brasileirão. O clube agradece ao jogador pelos serviços prestados e deseja sucesso no segmento de sua carreira. Bom, o Camacho, ele foi muito criticado pela torcida, com toda razão, todo mundo sabe por quê. E, desde o Campeonato Paulista, desde o comecinho do ano ali, o volante deixa o brinco de ouro em definitivo. O mais curioso, interessante até isso, não é muito comum isso acontecer, mas ele apagou as fotos, todas as fotos que tinha camisa do Guarani, o que tava relacionado com o Guarani, ele apagou de sua rede social Instagram. Que coisa, não? Mas, ó, essa eu vou deixar pra você comentar. O que que você achou disso? Impressionante. Mas é isso, amanhã, ó, não se esquece, pessoal, vou falar novamente, amanhã, meio-dia, eu vou lançar o vídeo que você vai inscrever seu nome, ali no vídeo, vou explicar direitinho como é que vai funcionar, pra ter o sorteio, porque o sorteio é automático por uma ferramenta aí do YouTube. Então, eu não tenho como escolher alguém, saber quem vai ganhar. Então, por isso que vocês vão precisar se inscrever lá naquele vídeo que eu vou mandar amanhã, e vou ficar os próximos 15 dias fazendo isso, né, noticiando sobre isso, pra todo mundo ter a possibilidade de concorrer. Então, amanhã, meio-dia, tem o vídeo do sorteio, que vocês têm que se inscrever, e aí, depois de 15 dias, ali no vídeo de amanhã mesmo, eu vou falar quando que vai ser o sorteio, tá? Como a gente combinou, são 300 reais em vale-presente da Guarani História. Muito bem, e chegamos a 2 mil, hein? É, rapaz, a minha ideia, quando... Bom, primeiro que o canal não foi pensado assim, como parece, né, ele aconteceu. Mas a ideia, depois que eu peguei firme no canal, ele começou 10 de agosto de 22, aliás, de 23, a ideia era que em 10 de agosto de 24, ele chegasse a mil inscritos, e ele chegou quase que a 2 mil, então superou muitas expectativas, e isso tudo graças a vocês, que eu tenho que agradecer demais. Então, pra encerrar, não se esqueçam que Campinas tem dono, quem nasceu a associação nunca será futebol clube, avante meu bugre, hoje e sempre Guarani, ninguém apaga a nossa estrela. Grande abraço a todos, eu volto amanhã, meio-dia, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL